Você diz que não aguenta mais, mas um dia de prova e clama a Jesus Pede a Ele que Ele se levante do seu trono branco e enxugue seu pranto Sem saber que Ele está cuidando de você no silêncio, pode estar seguro Ele vai ultrapassar as paredes da prova, vai fazer você saltar os muros É assim mesmo quando o crente está na prova, o inimigo diz que Deus já te esqueceu Mas nenhum segundo Ele esquece de você, você é parte dos planos seus Pode desconfiar que quando Deus se levanta, o inferno Ele faz cair Pode todo exército inimigo, porque sua presença o mal não pode resistir Ele veio pra ganhar, nunca perdeu a talha Sua voz é um trovão, todo inferno se cala Ele é o alpanho, o ômega, princípio e fim É o mesmo que socorreu a viúva de narim Nas horas dos seus vestidos nunca faltou um som Ele é o remédio do corpo, o homem e o coração É Ele quem te levanta e hoje te renova Em mais um dia de prova É Ele quem te renova Em mais um dia de prova É assim mesmo quando o crente está na prova, o inimigo diz que Deus já te esqueceu Mas nenhum segundo Ele esquece de você, você é parte dos planos seus Pode desconfiar que quando Deus se levanta, o inferno Ele faz cair Foge todo exército inimigo, porque sua presença o mal não pode resistir Ele veio pra ganhar, nunca perdeu a talha Sua voz é um trovão, todo inferno se cala Ele é o alpanho, o ômega, princípio e fim É o mesmo que socorreu a viúva de narim Nas horas dos seus vestidos nunca faltou um som Ele é o remédio do corpo, o homem e o coração É Ele quem te levanta e hoje te renova Em mais um dia de prova Ele veio pra ganhar, nunca perdeu a talha Sua voz é um trovão, todo inferno se cala Ele é o alpanho, o ômega, princípio e fim É o mesmo que socorreu a viúva de narim Nas horas dos seus vestidos nunca faltou um som Ele é o remédio do corpo, o homem e o coração É Ele quem te levanta e hoje te renova Em mais um dia de prova É Ele quem te renova Em mais um dia de prova É Ele quem te renova Em mais um dia de prova É Ele quem te renova É Ele quem te renova É Ele quem te renova